Alô, minha galerinha top de Mulungu, Paraíba! Por aqui o cantor Tony Azevedo, Playboizinho, passando pra dizer que eu estou coladinho com o nosso amigo Del Ferreira. Coisa boa, moça! Musca linda! Vai com calma aí, moça! Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim faz-se enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu já tô quase sedentro É que a minha vontade só tá Perdendo pro meu medo Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Vai com calma aí, moça! Eu acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim faz-se enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Porque eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu já tô quase sedentro É que a minha Quem sabe faz um passinho Atualiza, atualiza Atualiza, atualiza Joga Joga Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos e depois manda embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Igual eu tô agora Me fale aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema Que você dá uns beijos e depois manda embora Você tem cara de problema Muito problema Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Que eu tô igual eu tô agora Atualiza o repertório do Playboyzinho Música Bora Regis Minha galerinha top de Mulungu, Paraíba Por aqui o cantor Tony Azevedo, Playboyzinho Passando pra dizer que eu estou coladinho com o nosso amigo Del Ferreira Lembro com muita saudade Lembro com muita saudade daquele bailinho Onde a gente dançava bem agarradinho Onde a gente ia mesmo era pra se abraçar Você com o laque no cabelo e o vestido rodado E aquelas anágrimas com tantos babados Você se sentava só pra me mostrar E tudo que a gente transava era três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas Eu sempre querendo o teu beijo roubar Música E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele broto bonito ia me abraçar Música Quando a orquestra tocava Uma vez era mimútil Eu lhe apertava E olhava seu busto Dentro do corpete Querendo pular Música Eu todo cheiroso Alacastia E você a Chanel Eu era um menino Mas fazia o papel Do homem terrível Só pra te guardar Música E tudo que a gente transava Era três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar Música E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar Música E ao chegar na tua casa Em frente ao portão Um beijo Um beijo e um abraço Minha mão na tua mão Com medo que o velho Pudesse acordar Música A pílula já existia Mas nem se falava Porque nos conselhos Que a tua mãe te dava Uma deles dizia Só depois que casar Música E tudo que a gente transava Era três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O seu beijo roubar Música E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele broto bonito E a minha braça Música Música E tudo que a gente transava Era três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O seu beijo roubar Música E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambreta Aquele broto bonito E a minha braça Música Minha galerinha top de Mulungu, Paraíba Por aqui o cantor Tony Azevedo, Playboizinho Passando pra dizer que eu estou coladinho com o nosso amigo Del Ferreira Vem com o Playboizinho Tony Azevedo Vivo eu de bar em bar, fim de semana Bebendo outra vez Pra não te ver, pra te esquecer Pra não ter que lembrar Nossos beijos ao luar Meu amor, não acredita que eu amo Você mexe comigo Vagamundo perdido Vagando Loco de amor Querendo te encontrar Vivo eu no cabaré, fim de semana Bebendo pra esquecer E me dizendo Acreditando Acreditando que eu não quero mais Eu não vou voltar atrás A saudade bate forte Eu quero ligar Pra dizer que te amo Você não acredita só Porque eu bebi demais Me deixa fora dos planos Dos beijos Dos seus amores Eu não consigo te esquecer Eu não consigo um segundo mais Viver longe de você De você De você Amor, amor Chorei largado pelas ruas Um vagabundo sem conduta Bebendo só pra te esquecer Amor, amor Amor, amor Duvido que é o amor mais forte É amor do sul ao norte Embriagado de prazer Oh A saudade bate forte Eu quero ligar Pra dizer que te amo Você não acredita só Porque eu bebi demais Me deixa fora dos planos Dos beijos Dos seus amores Eu não consigo te esquecer Eu não consigo um segundo mais Ficar longe de você Amor, amor Chorei largado pelas ruas Um vagabundo sem conduta Bebendo só pra te esquecer Amor, amor Duvido que é o amor Duvido que é o amor mais forte É amor do sul ao norte Embriagado de prazer Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Pra te esquecer Pra te esquecer Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Duvido que é o amor mais forte, é amor do sul ou norte, embriagado de prazer. A saudade bate forte, eu quero ligar pra dizer que te amo. Você não acredita só porque eu bebi demais, me deixa fora dos planos, dos beijos, dos seus amores. Eu não consigo te esquecer, eu não consigo um segundo mais, fica longe de você. Amor, amor, chorei largado pelas ruas, um vagabundo sem conduta, bebendo só pra te esquecer. Amor, amor, duvido que é o amor mais forte, é amor do sul ou norte, embriagado de prazer. Amor, amor, chorei largado pela rua, um vagabundo sem conduta, bebendo só pra te esquecer. Assim o coração aguenta, chora a paixão. Alô, minha galerinha top de Mulungu, Paraíba. Por aqui o cantor Tony Azevedo, playboyzinho, passando pra dizer que eu estou coladinho com o nosso amigo Del Ferreira. Aô, musicão! Essa é pra encher o copo e derramar, viu? Vem com o playboyzinho, ó, viu, bebê? E já tá quase amanhecendo o dia E a pessoa liga querendo me ver A sua voz tá meio alterada Deve tá chapada, eu conheço você Porque toda vez que a gente devina Você nunca leva o nosso fim à risca Você tá com saudade dos beijões de língua E olha, eu tô com mais saudade ainda Provavelmente você não me esqueceu Nem eu, nem eu Sinceramente o amor da sua vida Sou eu, sou eu Provavelmente você não me esqueceu Nem eu, nem eu Sinceramente o amor da sua vida Sou eu, sou eu E já tá quase amanhecendo o dia E a pessoa liga querendo me ver A sua voz tá meio alterada Deve tá chapada, eu conheço você Porque toda vez que a gente termina Você nunca leva o nosso fim à risca Você tá com saudade dos beijões de língua E olha, eu tô com mais saudade ainda Provavelmente você não me esqueceu Nem eu, nem eu Sinceramente o amor da sua vida Sou eu, sou eu Provavelmente você não me esqueceu Nem eu, nem eu Sinceramente o amor da sua vida Sou eu, sou eu Vai ser pra sempre eu, pra sempre eu Chora coração apaixonado Música Música Música